Imperial, zero, metagaming zero, é IP aberto, Liminha, vai lá e transmite ele, né? Toma, ué, e comec... Sooo, Imperial vs. metagaming, a Imperial é Brasil e vem de Tubarão, Linguinha e Savine, Boutalha, Fênix, Fermonster e ele, o Professor Girafala, hein? E a metagaming vem de Cuts, Meretz, Alisson, tem o Fermonster e o Dashmonster, Demônus e Lelmonster, uuuuh... A metagaming que ganhou, né, nesse campeonato aqui, ganhou de uns times bem interessantes, né? Inclusive, ganhou da Kaze, não é? Não, a Kaze foi do classicatório lá, que a gente tava transmitindo pra Blast. Ah, mas ganharam, né? Ganharam, ganharam. Ganharam, velho, então tá aí. Inclusive, falando de Kaze, ganharam do Cruzeiro, Shark e Kaze, pra ver quem vai pra RMR. Fer? Eu sou, e ele vai jogar. 2x2. 2x2, tá bom. E ninguém vai me segurar. É só o Vinão. Tem que plantar. Primeiro planta, depois... Ó, o Vini sabe da regra. Primeiro planta, depois tenta ganhar o Clutch. Ó lá. Quase! Nossa, valeu, valeu, velho. Valeu, valeu. Beleza, Linho. Beleza. Vamos descer, vocês sabem que só vai ter um. Só vai ter mais um descendo o duto. Porra! Vamos, caralho! Desculpa, Gal. Vambora, Pocão! Aí, ó. Olha lá. A C4 está plantada, forçado de segundo round. E aí é o que eu falei, Liminha, Pocão. 12x3. Não, 11x4. Virou 11x4. E a 00Nation já fez o pistol, 12x4. Acabou, né? Hum, Allison. O Kudz já leva a Allison. Allison, 3x3. Nada, Pocão. Esse troca-troca de round é bom pro TR, né? Mas a gente tem que ganhar esse pra virar um troca-troca, né? Ó, ó, ó. Vamos! Rolou o troca-troca. Ó o troca-troca, o bombear. Pegando costas! Ele vai comer, ele vai comer. Não comeu. Hum, não encaixou o spray do Boltalha. O que que tá acontecendo? 3x3. Não é tempo só, Fallen. Não, ele vai... É, tem no... Nossa. Calma que tem o Fênix. É o Fênix, dona morte. É o Fênix. Mata o primeiro. Pô! Um x1. Onde tem clutch do Lincoln Lau? Onde tem clutch do Lincoln Lau? Eu paro, velho. Fênix caiu, vindo e devolveu. É 4x4, vão descendo. Pro bombe B. O Fermon... Olha, olha aí, ó. Olha aí, na esperi. Passou, esperou. Fez a smoke. Fingiu, né? Ele fingiu que tava atrás desse smoke. Meu amigo, cara. Que drama é esse, velho? Quebra a janela. Temos que trazer esse round. 5x2, cara. Não tá tão ruim, né? Não tá tão ruim. Caiu o Fer. É 3x3. Ainda não plantou a C4. C4 plantado. Bombe B. É nosso 3x3. Tá aí. O Léo Monster vai chegando. Ó. Leva o Fallen. O Fallen foi pego. Ô, professor. Ô, professor. Os três pela porta. Mata o primeiro. Mata o segundo. É 1x1. Dash Monster contra Vini. Vini e Tubarão. Calma, eu tenho que... Ué. Beleza! Vai entrando. É Flash, Molotov e o Léo. Tem que cair. Não caiu. Leva o primeiro. Leva o segundo. Pela smoke os dois. O Boltz chega. O Boltz mata. Ele sabe. É 1x3. Cai. 6x3. Round rápido. A xzinha lá dentro, né? A perfeitola. Beleza, hein? Beleza. Hum, ainda o Alisson cobrou, cara. Beleza, 4x4 eu aceito. 4x4 eu aceito. O Vini marotou. O Vini marotou. Beleza, Vinão. Nossa. Pega a kill. Tem que movimentar, trabalhar esse fora, né? O que a gente fala. Vai ser double fora, double fora, double fora, double fora. Tem mais um, tem mais um. Tem mais um, é boa essa tática. Tem mais um no Secret. É o Double Baiter. Nossa. Olha lá, olha lá. Ele tá vindo. Meu Deus! Matou. Calma, tem um telhado. Calma, tem um telhado. Beleza. Boa. 2x1. Tá tudo na mão de Dash Monster. Tá tudo na mão de Vini e Boltalha. Caiu o Vini. É só o Boltalha. Pegou a bomba. Bora, Boltalha. Bora. Dash Monster. Tá cravado no terra. O Boltz tá ali olhando. Vai passar pra A? Vai passar pra B? Vai vir pelo Cat? O Boltz tá ali, ó. Indo pro Cat. O Dash Monster já se movimenta. É 1x1. 1x1 aí, importantíssimo aqui pela situação. O Dash vai pela portinha ali, né? Vai fazendo a leitura. Ó. Fica numa posição em que ele vai deixar plantar pra depois jogar. O Boltz olha tudo, né? Tem que cair e plantar agora, ó. Plantou direto. Tá no desespero, ó. Já sabe. Ai. 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 Por favor, Boltalha. Nossa, ele jogou certinho o Dash Monster, cara. Porra. Pegou a M4. Jogou o X1 de M4. Jogou a HE. Deixou o Boltz tomar a decisão pra depois vir cobrar. 7x3. Calma. Pega leve. 4x5. É trazer esse round, velho. Trazer esse round aqui. Beleza, Fênix. 3x5. Caiu o Fer. O Fer pegou a informação que tem dois fora. Olha lá. Tem três, mas ele viu dois. Ele viu dois. Já vem Molotov. Bomba tá sendo plantada. O Dash Monster colou. Tomou um pouco de dano. Mas não foi o suficiente pra matar. O Boltz encurtou. Boltz pega a primeira aqui. Olha o spray. Boltz. Boltz. Vini, finaliza. Boa. É só o Léo. Tá aí. Tá aí, velho. Tá aí, velho. Bora, galera. Bora. Bora. O cara vem fora. Já foram... Opa. Ai. 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 Que isso? Uma só do Vini. Foi buscar, né? Caramba. Ó, o Fênix desceu. Beleza, Lini. Calma. 4x3. Ótima kill, velho. Mais uma do Fallen. Tira a cara, professor. Isso. Valoriza. Eles vão tentar plantar. Eles sabem que plantar é importante aqui. 4x2. C4 plantada. Fallen com 2 de HP. Já pega aí a informação. O Vini toma o HS também. Fica perigoso. Os dois estão com 8 e 2 de HP. Vão cobrar o Vini. O Vini... Ó, sai correndo, Vini. Não. Clicou na bomba. Começa aquele oba-oba. Começa o pega-pega. Tá perigoso. Meu Deus, perigou. Meu Deus. Meu Deus. Tá ali com o fora pra ele. Numa posição um pouco duvidosa. Olha aí que maravilho. Fallen pega a segunda kill. Já são aí. Ó, toma. Beleza, porra. 4x2. Calma. Boats. Ai. Escaltou, não escaltou. Escaltou, não escaltou. Beleza! Vamos! Porra, estamos no jogo. Que round maravilhoso. Aqui eu sou coração. Aqui eu sou mais imperial. Esteja com 6, esteja com 12, esteja com 0, velho. Beleza, Linho. Ah, que equinho gostoso, ó. Puxa a Tech-9. Dá, um, dois, três. Ele quer mais. Ele quer mais. O pai é chato na rampa. Que isso? Porra, passaram a Zeus no Boltalha. É, então. Porra, morreu três, quatro kill. Foi caro. Mas tudo bem, tudo bem. Caríssimo, hein, galera. O Leo vai passando. Não, Vini. Como é que... Meu Deus. Meu Deus, Boltz. Boltz, Boltz. Uma só em cada. Beleza. 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 Fallen, Fallen primeiro. Fallen tá de AW. Fallen primeiro. Ele tira a mira. O Fênix busca. Beleza. Toma, cara. Porra, que perigo. Eles sabem as smoke fora, pô, cão. Tá, time bom. Time da meta é um time forte. Ó, ó. Hum, Fallen. Cuidado. Eles estão de gero. Olha, beleza, Fer. Beleza, Ferzão. Já tá bom, Fer. Calza, calza, Ferzão. Mais? Você quer mais? É, não tem como ele recuar tanto assim. Ele se repulsionou. O cara achou que pode ter achado que ele foi pra base ou lá pra dentro. O Fênix caiu, mas o Boltz devolve. Beleza. Ah, ele não viu, Vini. Não tem problema. Vê, Vini. Vê por mim, Vê por mim, Vê por mim, Vê por mim. Pegou a Infoboltz. Meu Deus, é 2x2. Era 4x2. Ah, é dele. C4 plantada. Alisson e Dash contra Fer e Fallen. Fallen e Fer. O Fer gosta do Fallen. O Fallen gosta do Fer. O Fer tá com a posição do Cat. Ai, meu Deus. O Alisson tá de olho pra ele. Quem joga primeiro aqui? O Fallen começa a jogar. O Fer deixa com 15 de HP. É só... Guardou, professor. Guardou, professor. Guardou. Guarda, Imperial. Caramba. 4x2, velho. O Fer acabou não pegando a Infoboltz. E aí, Caio, Fallen abriu ali dando, né, velho? Ai. Ai. Beleza, Fer. Pode, Fer. O que é isso? Imagina que passou um. Avisa que pode ter passado que na outra nós tomamos esse vacilo. O Vini tá lá. O Vini já escutou, Apocão. O Vini tá dentro do Uto. Beleza. Boa, Gal. O Vini. Uma só. Vem o Molotov. Valorizou. Ó lá. Valorizou. Já caiu o Demônus. 4x2. De novo. Beleza, Fallen. Calma. Sossegou. Sossegou. Esse round nós não podia perder, nós não perdeu. Relaxa. É bom eles não plantar. É bom eles não plantar. Vamos se quer. Eu só quero ganhar o round. Eu só quero ganhar o round, Apocão. Eu também só quero ganhar o round, mas é bom eles não plantar. Eu só quero... Ele, ué, ele tá no terra. Caio. Beleza. Ficou bom. Ficou bom. Ficou barato. Olê. Olê. Ficou barato. Vai pegar uma W. Pega a W do cara. Beleza, Calma. Boa, boa, boa. Tira o tuba. E a entrada A. Eles estavam esperando que tivesse um ali do lado do duto. Não tem. Olha que killzinha. Uma bala do Vini. Outros também. Vão descendo pra B. Ó o Fênix, ó o Fênix. Já avisou sete segundos. Ó. Ai, que maravilha. Que maravilha. 13 a 12. Lá na cara deles. Ó. Ó o Fer. Ó o Fer. Vazou. Vazou e aí ele pega. God. Porra, velho. 5x3. Não vamos ser herói. Ó. Vai abrindo aí porta pra um lado. Vai fazendo barulho na rampa do outro. Já cai aí o Léo. O Fallen já mata o primeiro. Segundo. O cameraman trollou. Boas kills. Uma. 13 a 13. Uma arma perdida. Já. Ué. Cadê a W do professor? Ué. Cadê? Que eles já viram o Fallen, pô. Porra, espalha pelas TVs da sala, pelos celulares. É agora, né, minha? É agora. Botem tudo, velho. Cai. O dash. Que isso? Pesca ele, professor. Demônios de Mach 10. Consegue aqui o pra cima do Vini. Ele é perigoso. 3x2. Olha a vida da rapaziada. O Boltz tá com pouca vida. Desde o começo do round. Tinha queimado de leve ali, né? Na Molotov. Nossa, o Cutz, ele é perigoso demais. Ele já operou. Ele já operou dois no mesmo round. Beleza! Nice, professor! Viramos, porra! Viramos! É o 28º round. Vem Molotov. Vai queimando. Chegou a smoke. Cai o Boltz. Olha que round perigoso. Ah, é deles. Vai cair o professor. Ainda não caiu. Vini, Fair Monster. Beleza de... É só ele. É só o Léo. É só o Léo. Vai caindo. Vai tentando achar. O Léo tá com pouca... Beleza! Beleza! Seqüência. Vem a flash. Vai passando. O cameraman trola. Mata o Vini. Mata o Fair. Olha, vai achando o primeiro ponto. Meu amigo. Caiu o Fair. Caiu o Vini. 3x5. Será? O Boltz. Beleza, professor. Ele pega uma kill importante fora. Olha o Fair. Beleza, Fair. É 3x3. Vem a flash. Nossa, o Léo Monster. Desconfia. Desconfia por mim. Relaxa, tudo bem. Caiu o Fênix. Eles não sabem que tem outro aí. Meu Deus. Meu Deus. É só o professor. Tem que ir. Tem que ir. Tem que ir. Tem dinheiro. Ó, vá aqui. Meu Deus. Meu Deus. Se ele... Olha o timing. Olha o timing. Olha o timing. O Fallen tá ali, ó. Pegou a primeira kill. Ele vai dar de cara. Beleza. Beleza, morreu. Morreu. Entrega. Entrega, Nilby. Toma. Eita. O cameraman perdido. Beleza, Vini. É tudo nosso, porra. É tudo nosso. 4, 5, x 1. Tamo na semifinal, apocão. Calma, o Fallen sabe disso. Ele sabe. Olha lá. Pega C4. Pô, é jogar todo mundo junto, velho. Deixa o cara plantar. Deixa o cara fazer o que quiser, velho. Só não vai morrer um por vezes. Moca a saída dele em cima. Tão mirando embaixo. O Feiro olha em cima. O Fallen olha embaixo. O Kuntz vai tentar... Tá preso. Ele tá preso. E é isso. Porra, que jogo, Brasil. Brasil. O professor fala, hein? Vamos. 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 Imperial. Aqui acabou. Leolê. Aqui acabou, velho. Meu amigo. Ô, eu tinha esquecido. Já acharam dois, ó. É 5x2. O Boltz já colou. O Feiro tá ali junto. Vai jogando a flash pra não deixar ali, né? Pra ninguém a flash. Beleza. 1x0. Que beleza, velho. Vai ficar aí se vocês forem reassistir o Gal, né, galera? Guarda. O chatinho B é... Guarda. É padrão, né, mano? Não dá pra deixar o Boltz sozinho lá, não, hein? Guarda. Opa. Imperial. Opa. Vai, Imperial. Opa. Que isso, Fer? Que isso? Vai, Imperial. Que... Que isso, Fer? Que isso, Fer? Você é um monstro. É uma cida, Fer. Não, mas você não tá pagando 200 mil, mas ela vai valer, cara. O Cristiano vai parar de jogar. Ah, isso é, isso é. Esse ano, ano que vem, no máximo, ele deve... Sem querer aposentar ele, ou daqui a dois anos, sei lá. Olha o Fer. O que que aconteceu aí, Fer? O que que aconteceu aí, Fer? Meu, vazou o cano aí, Vini. Posição que vazou o cano, era... 3x0. Calma. Aposta, ai, se não é o guarda, né? A C4 tá a base. 3x0. Estapa, eles esqueciam a C4? Com o tempo que eles têm pra pegar a C4? Ai. Boa, Carlos. Calma, calma. Boa. Ele não tomou dano. Calma, não é pra sair. Se não saiu, não é pra sair. Nossa, eles acharam o bom bebê. Estão trabalhando aí, ó, da forma moderna, como manda o CS moderno. Colete 3, pai. O pai tá chato. 16 segundos. Vai girando. Olha o Boltalha girando, ó. Ó, ó. Será que ele vai pegar na passagem? Será que não vai? Já tá plantando. Já tá plantando, ó. E vai ou não vai agora? Ai. O que ele manda? Ai. Ué. Meu Deus. Demônios matou o Fênix. Ai. Ai, aguardou. Falem, calma. Tá na tela aí do professor. Ele mata de um lado. Vai girando pra parte aí do mercado. Olha lá. Toda uma conversa aí, né? Olha o Fer. O Fer metendo. Ele pinou e mandou. Eu só queria assustar. Tá saindo o Vini. Vai só abrindo. O Vini que tá cobrindo aí essa parte, ó. Do Moscou. Beleza de kill, hein, velho. Pô, uma kill limpa aí do Vini pra cima do Dash. 4x5. Tão abrindo pro bombear. Passaram. Tem que olhar a areia. Não olharam a areia. O Fênix mata o primeiro na areia. Cai o Fênix. Cai o Boltz, que tava na caixa do Boltz. Beleza, Fer. Nice, Fer. Tem que plantar. Ai. Ai. Opa. Olha aí. T grátis pro Vini. É um x3. É um x3. O Vini mantém da MP. Foda-se. Toma de lado. Vem, velho. 4x1. Vem, Gal. 6x14. Foi duríssimo. Que jogo da B4, hein, velho. Duríssimo. Fênix cai. O Fallen tinha matado o Demônus. O Leo tá aí, ó. Fazenda perfeitinha pra rushar. Nossa. Nossa. O Vini não conseguiu salvar. Ah, é dele. C4 plantada. Olha o Vini. Só na noção. Só na notion. Dash com 3 de HP. Ferrou. Vai, o guarda. Nós? É. Olha aí. Ferrou de brincadeira, velho. Ferrou. Ferrou tudo pra eles, ó. O galo tá me alastrando, bora. Eu guardo, caralho. O cara tá com 3 pilha de glock sem colete. É, mas não é o nome da torcida? Guarda, Imperial. Mas, ó. Antes que também fique claro aí. É, já entraram no Bombe B. Já estão plantando a C4. Caiu o Fênix. Vai caindo o Fer. Cai também o Fallen Boltz. É um X5 agora. Ainda mata aí o último. O Cuts 4. O pessoal já imagina. O Vini tava na Niube ali. Matou um. Cai o Vini. Cai o Fênix. Ah, é deles. C4 vai ser plantado. O Fênix já foi. O Fer tá chegando. Olha o Fer. Consegue aqui. O manjado é 3x2. É agora. É agora. Alisson e Léo Monster no clutch aí. 3x2. Boltalha, Fallen e Fer. O Fallen tá de AW. O Boltz vai abrindo. Ó. Vem boa Molotov. Boa HE. Ah, e o Fallen não errou. O Fallen errou o tiro. Beleza. Sabe? Ele sabe que é o da caverna. Vem smoke. Vem a flecha. Maravilha, Fer. Vamos, Fer. Que beleza de cofre. Porque 4 de terra é bastante, velho. Até tá sem... Não tem economia. Olha aí o Fallen. Que isso, professor. Que isso, professor? Calma. Vem HE. Ajuda o Fênix, alguém já? É. Tamo bastante bem no meio. Hum, Fer. Vai colando pra perto do Fênix. Ah, agora ele vai ficar aí. Beleza, Fênix. É 3x2 de novo. C4 tá na base. Eles vão ter que buscar essa C4. Quem vai buscar provavelmente é o Alisson. O Vini vai passando. Vai girando aí base CT. O Fallen vai tentando acertar alguma coisa. O Alisson não foi se preocupar com a C4. Porque ele pode pegar jogador de lado. É o que acontece. Matou o Boltalha. Já sabe dele. O Fallen tá ali esperando. Ele pode pegar a C4 e girar pra B. Um x2 é perigoso. Olha lá. Tem espaço no mapa pra trabalhar, velho. Ele pega a C4 e vai pra A. Boa, professor. Beleza, cara. Ah, e o cara tá indo tapete, velho. Mas ele não é burro. Hum, ok. Ah, e o cara vai pegar. Beleza, professor! Boa, boa leitura, hein, cara. Mas não é ruim, mas sabe? Não deu a exploração. Peraí, o que você fez, cara? Eu botei o doce de leite junto com o arroz e a morqueca de palmito. Mano, eu levei o Liminha lá no restaurante do chefe, lá do Fogaça. Aí ele comeu um queijo com uva. E agora ele tá achando que pode fazer qualquer merda e ser chefe, meu apocão. Tá de brincadeira, Liminha. Não, custa... Valeu a tentativa, né? Mano, aí eu vou te dar a dica, velho. Se você quiser fazer não é com o doce de leite, velho. Aí, ó, pra quem sabe, sabe. Dá pra você encaixar uma rapadura, tá ligado? Uma rapadura dá, velho. É. Mas nós não temos rapadura, mas posso comprar, velho. Já comeu uma rapadura com arrozinho? Uma moqueca junto? Não. É bom? Dá uma explosão de sabor, velho. Tô zoando pra caramba, velho. Tem umas caixinhas de rapadura agora. Toma! Que isso? 11x5. É forçado do time da Metagaming. Que beleza de round. Aqui acabou, velho. Ó, sempre é proibido perder arma. Aqui acabou, velho. Aí. Pistol é nosso. Forçado é nosso. Agora é o eco seco. Ó lá, ó lá, ó lá. Opa! Beleza, devolutiva. O Vini tá ali na experiência, ó. Vendo se tem na Níubia. Ele olha, um homem que olha a areia. Hum, atira! Atira! Atirou! E aí já sabe onde tem mais um. Precisa achar o outro ainda, mas a C4 tá plantada. E aí agora, quem corre é a bala, velho. Quem corre é a bala. 13x5. Apocão, acho que agora é a hora do valeu, valeu. É, agora. Agora, agora. É gostoso pegar no pé do Apocca, né, Nermia? Deu Apocca, ele vai brigar com nós e vai embora, velho. E foi. Flashzinha. O Boltz vai abrindo. Caiu o Boltz. Pegou a informação que tem o jogador ali do lado da lixeira. Fênix mata o Léo. É 3x3. A C4 vai ser plantada. Ainda não. Tá aberto. Tá aberto. E aí, Vini? Com essa C4 aí, Vini. Vamos plantar? Vamos plantar, Vini? É 2x3. O Vini, com muita calma, delicadeza. Nice, velho. Coloca a C4 no chão. It's dash time. 4x5. Caiu o Alisson. Que isso, Fallen? Matou o cego. Matou o cego. Aqui acabou. O Boltz consegue mais uma kill. O Fallen tá aqui de boa. Tem o Fênix saindo do caminho do rato. Ó, ó a tranquilidade. E vai girando, né? Essa C4 começa a girar pra B. O Fênix, de alguma forma, fez aí, né? Ou o time fez essa leitura. O Vini vai pedindo pra girar. Girou pro Bombe B. O Vini tá só de lado, sem deixar o cano vazar. Ó, não quer deixar o cano amostra. Ó, ó. Ó, olha aí. Que beleza, velho. Que beleza. E aí sobra só o Demônus. 1x4. Ele pega a primeira kill. C4 no chão, plantada. Vamos, ó. E ele vem. É 15x5. Tamo lá, cara. É nóis, velho. Porra, velho. Vem umas ali. Beleza. O Fer vem. O Boltz já vai matando o primeiro. Caiu o segundo Léo. Meu Deus. Ah, pode comemorar. Pode comemorar. O Boltz pega mais uma kill. Pode comemorar. Meu amigo, o cameraman não pega nenhuma. Tá o Alisson. É só o Alisson contra quatro jogadores. Vai chegar. Vai chegar. A Alisson. É isso. Ó, aí. E acabou. 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 A Imperial é a primeira classificada para o RMR 2022.